A minha sogra brigou comigo, saiu da minha casa e foi trabalhar numa casa de família Mas quebrou a cara, não era casa de família, era uma boca de fumo Não pagaram a velha, a velha foi pra justiça e mandou pro pau Aí eu tô fazendo assim Minha sogra é gente boa, mas dessa vez se deu mal Minha sogra é gente boa, mas dessa vez se deu mal Foi trabalhar sem saber numa boca de fumo de um marginal Mandaram a velha embora e a velha botou a boca no pau A velha botou a boca no pau A velha botou a boca no pau Minha sogra é gente boa, mas dessa vez se deu mal Minha sogra é gente boa, mas dessa vez se deu mal Foi trabalhar sem saber, numa boca de fundo de um marginal Mandaram a velha embora e a velha botou a boca no pau A velha botou a boca no pau A velha botou a boca no pau A velha arrumou um salseiro, foi a maior confusão Chegou na casa do bicho, dentro de um camburão Foi tiro pra todo lado, saiu até no jornal E a velha novamente botou a boca no pau A velha botou a boca no pau A velha botou a boca no pau A velha botou a boca no pau